Seja bem-vindo ao canal Futebolasso, eu sou o Dieguinho Então rapaziada, tá começando mais uma análise do Dieguinho Um pós-jogo de Ceará 1-Vasco 1 Partida que vale agora, né? Faltando agora aí 10 rodadas agora pra acabar o campeonato, né? 27ª rodada do campeonato E nós voltamos do Castelão com apenas 1 ponto na mochila O que é a pena, Dieguinho? Se jogar com o Ceará lá é difícil Mediante as circunstâncias da partida, o segundo tempo Os jogadores do Vasco ali que se contundiram O Rossi, o Ribamar ficou meia bomba O próprio Henrique ficou mancando um tempão O Vasco praticamente jogou o segundo tempo inteiro Ou aí 40 minutos, né? O jogo foi até 54, salvo engano, 54, 55 minutos Com mero zoom, né? O Rossi, cara, eu tenho que aplaudir de pé A partida que o Rossi fez hoje Muito bem, tecnicamente, no primeiro tempo E no mano a mano Fez o gol do Vasco, do 1x0 E no segundo tempo O cara se matou Tava ali, porra, mal Seguentando em pé Foi na lateral Botou spray nas duas panturrilhas Demorado pra liberar e apresentar em campo Ele foi gingar o juiz lá Tomou cartão amarelo Vibrante Tentou até puxar um contra-ataque Mesmo morto ali, desfalecendo O cara continuou na partida Rossi, se tu não for exuberante tecnicamente Apesar do gol Ó Parabéns, irmão Honrou demais a Cruz de Malta Ótima partida sua hoje Tecnicamente bem no primeiro tempo E na vontade Foi o que deu pra fazer no segundo tempo Mediante as condições físicas Então, galera Primeiro tempo O Vasco jogou ali Dando um pouco mais a bola pro Ceará O Ceará não levou a perigo pro Vasco Teve até uma falta Que o Ricardinho bateu a bola O Ricardo do Graça tirou de cabeça A bola passou próxima Um gol ali E Um churro Uma cabeçada, né Um cruzamento que veio da direita ali, né O Bergson, se eu não me engano Ganhou na cabeça Ou foi um tal de Lima Ganhou na cabeça ali Pelas costas do Pikachu Ou foi do Graça Cabeça tirou o canto A bola passou rente atrás E só O Vasco, além de fazer um a zero, né Fez um a zero Não levava grandes perigos também pro Ceará Mas jogava uma partida razoável Jogava dando a bola pro Ceará E saia no contra-ataque Mas também não levava perigo do Ceará O jogo foi tecnicamente muito fraco A partida não foi boa tecnicamente O jogo nivelado por baixo ali Entendeu? Não foi boa a partida do Vasco E primeiro tempo, né O Vasco entrou escalada ali Com o Fernando Miguel Pikachu Ricardo Graça acabou jogando pela direita ali Mesmo o Vanderlei não gostando muito De jogar com dois zagueiros ali Da mesma perna, né Dois canhotes ou dois destros A perspectiva era de que o Miranda jogasse Ali pelo lado direito Mas isso não se confirmou Na esquerda jogou o Henrique E o meio-campo do Vasco entrou como Pela primeira vez o Fred Guarim Jogando mais adiantado Na verdade ele não jogou mais adiantado Ele jogou como um volante pela direita Bruno Gomes um volante pela esquerda E o Richard centralizado E na frente Rossi, Ribamar E Rossi, Ribamar e Marrone Foi o trio de ataque do Vasco Então o Vasco teve esse time aí O que falar? Vamos pra parte individual agora Sistema defensivo do Vasco Todo mundo bem Miguel bem Pikachu bem Pikachu não apoiou tanto Mas ganhou muita bola lá atrás Boa partida de água Pikachu Ricardo Graça e Castan Muito bem também O Castan então Maravilhosa a partida dele Cortando tudo Antecipando Henrique na esquerda também Mesmo a mesma colocação Que eu fiz no Pikachu Apareceu um pouco ao ataque Mas bem na partida O Guarim não jogou bem Não foi jogou mal Não foi uma partida horrorosa Teve uma jogada bonita Que ele arrancou ali Driblou Foi pra área Balançou pra dentro Pra fora Cruzou de pé direito ali Marrone vinha chegando pra cabecear A zaga cortou o cruzamento Mas foi uma partida razoável O Bruno Gomes foi substituído No primeiro tempo Não entendi o que houve com o Bruno Quero olhar os comentários Depois aqui Pra mim saber o que houve E o Richard jogou demais Partida absurda do Richard A jogada do gol Foi pornográfica Saiu arrancando pela esquerda Driblando Cruzou Por trás da zaga Achou o Rossi Chapou no cantinho Belo gol do Vasco E Ribamar brigou A partida inteira Ganhou algumas Bolas Fez uma partida Ok O Marrone Não jogou bem Fez uma partida ali Em Sousa Não jogou mal Não jogou bem Ficou ali na base Não fede Não cheira E o Rossi Como eu já destaquei Ótima partida Primeiro tempo maravilhoso E segundo tempo Na vontade Aí o Vanderlei Perde o Bruno Gomes No primeiro tempo Tem que entrar o Raul No segundo tempo Ele já volta Com o Felipe Ferreira No lugar do Marrone Se o Marrone A linha ali O jogador está com o tronco inclinado Desde que eu saiba Qualquer membro do corpo Vai no seu braço Vale o gol Eles pegaram o pé Do Castan Com o meio da barriga do cara O cara com o tronco inclinado Porra bizarro Claro que estava impedindo o gol ali Fiquei com dúvida Se a bola bateu ou não No braço do jogador do Ceará Mas depois veio Melhor não bateu E tomamos o gol agora O Vasco ficou O tempo inteiro Segundo tempo jogando Sem ter a bola Se fechei no Ceará Dentro 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 Eu transmiti a partida Narrei o jogo Pela primeira vez Ver se vocês dão uma olhadinha Ver se vocês gostaram ou não Deixem nos comentários Se vocês vão querer Que eu continue com o quadro Foram duas horas de live Para poder narrar o jogo Estou até com a cabeça Aqui explodindo Não sei o que está acontecendo Não estou me sentindo muito bem Mas enfim É Complicado né galera Complicado Porra a gente é sempre garfado Em porcaria de arbitragem Agora No isenta o Raul Da putaria que ele fez Porra o time ganhou De um a zero Trinta e pouco minutos Segundo tempo Na casa do adversário Vendo ele dar um bicão na bola Porra o cara me pega Aquele chapéuzinho Na frente da área Porra dá uma bicuda E acabou Então foi merecido O gol do Ceará O Vasco não jogou Rigorosamente nada No segundo tempo Partida pífia E o Vasco ali Com os jogadores Tudo morrendo Ribamar Ross Henrique Depois já no final Praticamente jogamos Com menos um Menos dois O Raul O Raul O ponto pode abrir O ponto pode abrir Para sete pontos O G6 Aí já fica mais complexo Mas Quem leva essa cruz malta No peito Sempre acredita no Vasco Tamo junto Rapaziada Se inscreve no canal Ativa o sininho Um, dois, três Futebolazo Tamo junto família E aí qualquer momento O Diego E aí qualquer momento o Diego Envolta Tamo junto A cada dia te quero Vai Porque Sou Vasco A cada dia te quero Vai Porque Sou Vasco A cada dia te quero O sentimento Não pode parar A cada dia te quero